Fala, amigos! Queridos e amados seguidores, que empolgação, Lorena Rodrigues! Muito bem! Hoje eu trouxe para vocês um bolo clássico, que a avó da Lorena fazia esse bolo, a tia da Lorena, as boleiras desse Brasil. Lá dos anos 90, mais ou menos isso, né? Mais ou menos, mais ou menos não, muito bem isso. É muito bem isso, gente, que é o nosso conhecido bolo toalha felpuda. É uma massa diferenciada, massa fofinha, gostosa, bem molhadinha, gente, com bastante coco, porque a gente gosta, né, meu querido? Então, ó, se você quer conferir essa receita, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho para você receber notificação sempre que o pai postar um vídeo aqui, tá? Não esquece de deixar um joinha, roda a vinheta, porque hoje tem bolo toalha felpuda! Vai! Bem molhadinho, bolo, senão não é toalha felpuda! Então, vamos lá, pessoal! Hoje eu vou ensinar para vocês um bolo clássico, muito antigo, Lorena, que é o bolo toalha felpuda, né? Justamente! Uma delícia, aquele bolo, sabe aquele bolo úmido, gente? Bem úmido, bem gostoso, é esse bolo que eu vou ensinar para vocês, tá? Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, é só você abrir o box de informação, tá tudo ali especificado. Então, vamos lá, gente, ó, já separei aqui para vocês, eu tenho aqui uma xícara e meia de açúcar, uma xícara e meia de farinha de trigo, lembrando que a minha xícara tem 200 ml, tá? Um vidro de leite de coco, aí você separa quatro ovos, a gema e as claras, as gemas e as claras, tá? Três colheres de sopa de margarina, duas colheres de sopa de coco ralado e uma colher de sopa de fermento em pó. Você vai ver que é super fácil fazer esse bolo aqui e ele tem uma textura diferenciada, amor, ele é um bolo diferenciado, tá? É muito bom, bolo de boleira. Bolo de boleira, então o processo você vai ver que é um pouquinho diferente para ficar muito bacana. Primeiro, o que eu vou fazer? Vou bater as quatro claras, ó, vamos colocar aqui. Vou bater em ponto de neve, tá? E a gente vai reservar elas, então vamos lá, filma lá, Pedrão. Ó, prontinho. Bateu em ponto de neve, reserva, vou reservar aqui, ó. Ó, esse aqui é o ponto que a gente precisa para depois dar mais leveza para o nosso bolo ainda, tá? Então aqui, ó, separa bem. Aí, meu garoto! Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou bater as gemas, vou colocar aqui, ó, as quatro gemas, a margarina, pode usar manteiga sem sal também, tá? Margarina e o açúcar. Vamos colocar aqui também. E eu vou bater bem isso aqui para ficar um creme bem clarinho, tá? Bem homogêneo. Vamos lá, vamos bater bem. Ó, já, olha o creme que ficou lá, Pedrão, ó. Lindo, maravilhoso, tá? Agora eu vou adicionar o leite de coco, ó. Já vou colocar o coco ralado também, duas colheres de sopa. Vou só misturar agora. Pronto, agora não vou usar mais a batedeira, tá? Olha lá, olha que creme bonito, ó. Lisinho, maravilhoso. Agora eu vou entrar com a farinha de trigo junto com o fermento em pó. E agrega assim, ó, delicadamente, Lorena. Você me conhece, né? Muito delicado. Muito delicado, ó. Dá aquela misturada com o fuê. O bom do fuê é que ele mistura tudo, né? E fica essa massa... Nossa, que coisa mais linda. Sem as claras, viu, Bem? Fofinha já. Fofinha. Falta as claras ainda. A gente vai colocar agora as nossas claras, ó. Colocou. O trigo sem bater, só misturar, rapidinho, né? Só misturar, é. Não deixar gruminho, né? Aí agora você vem misturando essas claras. Quando você começar a fazer o processo do bolo, já deixa o forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Pra não ter erro. Importante você colocar o forno com ele bem quente. Nossa, que massa. Jesus. Tá bonito, né? Não tem como um bolo desse não ficar com uma textura incrível. Olha, Pedro. Olha esse aqui, Bem. Tá linda demais. Ó. Top, gente. Top, top. Perfeito. Forma. Você lembra o tamanho dessa forma, Lorena? Não lembro. Você que é boa de memória, lembra não? É 20 por alguma coisa. Eu vou medir pra vocês, que a turma sempre me pergunta. 22 por 30. Muito bem. Ok, galera? 22 centímetros por 30. O pessoal sempre me cobra, eu esqueço. E realmente é ruim quando você entra na receita, não tem medida, né amor? E quando não tem os ingredientes? Nossa. Na descrição. Aí é pior. É. Não é pior? É pior. E eu sempre coloquei pra vocês, desde o começo do canal, gente. A turma tá me cobrando pra colocar em gramas agora, né? Então, hein? Mas vamos dar um jeito. O importante é ter os ingredientes aí. Então, ó. Bolo na forma. Olha isso. Ó. Que sucesso. Você tá doido. Vem aqui, espalha essa massa. Bem espalhada. Olha, gente. Top das Galáxias Bolo, hein? Vou levar no forno agora. Já falei, pré-aquecido. 180 graus. Vai ficar 40, 45 minutos, tá? Vamos comigo? Vem cá. Vamos lá. Turma, voltamos aqui. Olha que bolo lindo, maravilhoso, Lorena Rodrigues. Ah, lindo. Agora aquela clássica cobertura da toalha felcuda, tá? Primeiro, o que eu vou fazer? Com o palito, eu vou vir fazendo alguns furos aqui, ó. Ó, pra calda poder entrar bem dentro desse bolo aqui, tá? Então, fura. Aí, eu tenho aqui uma mistura de uma caixinha de leite condensado, que eu vou misturar, né? Esses aqui são os ingredientes. Um vidro de leite de coco, coloco aqui também. E 200 ml de leite. Ah, Diego, mas é muita coisa pra esse bolo aí. Parece que é, mas não é. Pra ele poder ficar bem úmido, gente, vai bastante líquido mesmo, tá? Então, você vem aqui, ó, mistura, 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 olha só. Não precisa ir pra panela ou nada? Não, não vai pra panela, tá? Se a gente colocar ele na panela, ele vai engrossar. E se ele engrossar, ele não entra dentro do bolo. Esse que é o B.O., sabe? Então, não vai. Ó, bem misturado, vira uma calda, tá? Aí, você vem aqui, ó, sem dó. Ó, sem dó, sem dó. Uau. Parece que deu errado, né? Mas esse bolo vai absorvendo, essa calda vai absorvendo. Eu vou deixar descansando aqui pra depois a gente colocar o coco, combinado? Combinado. Por enquanto, deixa quietinho aqui, eu já volto com vocês. Aguenta aí. Voltando, galera? Então, ó, passou, vocês passaram aqui 20 minutos, né, Lorena? Justamente. Pra essa água deitar um pouquinho lá, Pedrão. Só que eu vou deixar ela curtir mais ainda na geladeira. Eu só voltei pra gente poder colocar o coco ralado, ó. Aí eu vou passar um plástico filme e vamos levar pra geladeira. Pra gente poder comer amanhã geladinho, né? Gostou do bolo, Bem? Bom demais. É fácil. O bolo é uma delícia, daí é bolo de infância. Bolo de infância, né? Meu Deus. De boleira naquela época, ninguém falava confeiteira, não. Só falava boleira. Boleira, Bem. Pior que era isso mesmo, né? É. Hoje, ai, vamos contratar a Cybele Gourmet pra fazer bolo. O que é Cybele? Cybele Gourmet, né? Porque hoje é tudo gourmet, né? Tudo gourmet. Vamos contratar a Joana Gourmet. Não, antigamente era boleira. Boleira. Ah, manda lá pra Cida Boleira. Lá que ela faz um bolão pra você. Não era assim? Desse jeito. Na minha cidade tinha uma Cida Boleira mesmo. Hoje o troço tá mais invocado, né, Bem? Tá. Fechou? Fechou. Agora eu vou passar o plástico filme, geladeira, aí amanhã eu volto pra gente poder finalizar esse bolo aqui. Beleza, galera? Beleza. Fui. Só plastificar o bichão aqui, pra não ficar com gosto de feijão. E amanhã nós cortamos. Aguenta aí, tá? Voltamos, Brasil, com esse bolo maravilhoso, ó. Ficou curtido na geladeira, sem pressa. Olha isso aqui, Bem. Vem cá. Mostra essa fofura. Olha como tá molhadinho esse bolo. Nossa. Tô aguando, gente. Que bolo maravilhoso. Esse é o verdadeiro bolo de vó, né, Bem? Esse é mesmo. De boleira. Pra você fazer na sua casa. Vou até partir um pedaço aqui pra vocês verem, ó. Vem cá, Pedro. Bem pertinho. Ó, ó. Olha isso aqui, gente. Ó. Olha essa massa, Bem. Nossa. Olha que coisa mais linda. Pra você fazer na sua casa aí. Que sucesso, gente. E antes de experimentar, eu quero mandar os beijos e abraços pros nossos membros do canal que tá aparecendo aqui pra vocês. Quer se tornar membro? Quer que teu nome apareça aqui no vídeo? Clica no botão Seja Membro, que vai aparecer aqui e na descrição do vídeo também, tá? Bora experimentar, querida? Bora. Então vem cá. Tem um caminhão chegando aí, Lorena. Danada. Ó, ó. Nossa. Bem do céu. Experimenta. Hum. Meu Deus. Hum. Bolo de infância. Muito bom. Top, né, Bem? Demais da conta. Recomendo todo mundo fazer em casa, gente. Não vai se arrepender. Pode confiar no pai aí, tá? Ó, mais um. Só mais um, vem. Hum. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar pra todo mundo fazer. Fazam na casa de vocês aí que vocês não vão se arrepender, tá? Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua paciência. Beijo do pai. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E ó, Bem, se quisesse colocar mais calda ainda, ele ia aceitar mais calda, não ia? Ia, com certeza. Hum. Esse que foi bem moralinho. Uma delícia. Hum. Top. Bom demais. Fui, galera. Esse tá bom, tá? Uhum. Você tá doido, ó.